Se você tem uma capinha que era transparente e ficou assim toda amarela, você tá no lugar certo. Hoje eu vou ensinar vocês como desencardir a capinha que ficou encardida, enfim. Vocês vão precisar de uma panela, uma panela que vocês não usem mais de preferência porque a capinha é bem suja, né? E vão colocar água até cobrir a capinha. Depois vocês vão colocar bicarbonato, não sei se é assim que fala, enfim, fermento. E duas colheres de vinagre. Uma colher de sabão em pó e mistura tudo aí muito bem. Depois vocês vão levar a panela pro fogo, gente. Do fogo médio pro fogo baixo. E vai deixar ela aí por cinco minutos. Isso é um detalhe muito importante. E aí estamos nós na maior alegria esperando dar os cinco minutos na fé que vai dar certo. Ah, gente, é bom vocês virarem ela de lado também. Se passaram os cinco minutos e vamos pra hora da verdade. Tomem muito cuidado na hora de fazer essa parte porque a água vai ficar bem quente e se você for criança peça ajuda dos seus pais. E sim, gente, deu super certo e a minha capinha ficou assim. Eu amei muito. Experimentem e venham comentar se deu certo. Uai, seu app de vídeos curtos. Tomem muito.